Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse Filha, você é a velha negra da família Agora é hora de você assumir Me sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse Filha Você é a velha negra da família Agora é hora de você Assumir 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 E sumir Baby, baby Não adianta chamar ou não Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso na cabeça Põe o resto no lugar O velha negra da família Não vai mais voltar O meu pai sumir